Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes por estarmos aqui nessa noite. Pelo convite feito pela irmã Ivânia, pela recepção calorosa de mentimentos, do pastor da cerveja, dos jovens que estavam aqui, e tudo de bom. A gente não tem como agradecer a vocês. Nós viemos aqui nessa noite fora e contigo de louvar e engrandecer a mão santa do Senhor. Aquele que nos criou e aquele que está aqui nessa noite. Quando você pode sentir a presença do nosso Senhor Jesus levando as suas mãos para adorar. Eu creio que quando você levanta as suas mãos para adorar, a glória do Senhor já começa a pairar aqui em nosso meio. E se você ficar de pé nessa noite com a intenção de louvar, de adorar o Senhor, eu não posso explicar a você o que vai acontecer. Mas eu vejo que a presença de Deus vai impactar no seu coração nessa noite. Deus te abençoe. O que a palavra diz não, os confrões com este mundo vai. Mas não é o que eu vejo. 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 Ele vai mostrar para você qual é a perfeita e boa e agradável vontade dele para você nessa noite. já te digo que o melhor lugar para você estar nessa noite é aqui no centro da vontade de Deus. Vamos saber a presença de Deus aqui nessa noite. Diga, Pai, que és bem-vindo em nosso meio. Diga, Pai, que és bem-vindo em nosso meio. Pai, que és bem-vindo em nosso meio. Diga, que és bem-vindo em nosso meio. Vem, Senhor. Vamos ver, Senhor. Vem, vai, же bem-vindo em nosso meio. Resta alimentação que Deus descer. Vem, Deus. Ham. Amém. Mãe, tu és bem-vindo neste lugar Oh, Pai de amor, Pai de amor Tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo neste lugar Tu és bem-vindo neste lugar Não tem a notícia, não tem a notícia Ele já chegou, Ele está aqui Mas o Espírito Santo É o Espírito Santo Se você já tem a notícia Começa a glória de glória Você pode aplaudir o nome Santo do Senhor Aplauda Ele, aplauda Ele, tudo que você está aqui Sim, ó Vamos lá. 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 Sorry, 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 sorry